Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E agora a gente vai começar uma corrida aqui com esse Dodge Viper edição de aniversário que mano, no leilão esse carro, ele dá uma movimentação muito boa. Para quem quer ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro no Forza, esse carro aqui é um carro excelente porque eu já comprei dois carros desse aqui a 500 mil. Tem amigos já lá que faz parte das nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo aí, tem lista de dicas para você que é novo no canal. Inclusive tem lista de carros raros aí, tá? Tem duas listas e nessas listas eu ensino como que você faz para sniper carros lá no leilão, beleza? Para você comprar bem rápido e revender. Esse carro aqui é uma forma excelente para você ganhar grana. É impressionante a quantidade de gente que está vendendo esse carro barato. E a quantidade de jogadores também que estão comprando 20, 30 carros desse aqui. O pessoal me manda fotos lá nas nossas lives da Twitch, mostrando que compra 20, 30 carros desse aqui por 500 mil e vende eles a 20 milhões. Até eu mesmo quando eu abro a live, toda vez eu pego um carro desse aqui a 500 mil e se eu quiser eu posso vender facilmente eles a 20 milhões. Eu vi que não precisa ter nível de tunador e nem design alto para você vender alguns carros no leilão. E esse aqui é um carro especial e com certeza, deixe aí nos comentários se eu estiver errado, mas eu acredito que qualquer jogador consegue vender esse carro aqui a 20 milhões. Então tal recado aí é uma forma muito, muito bacana para você ganhar um dinheiro fácil e rápido aqui no Forza. É só você ter um pouco de paciência se você ficar ali pesquisando 30, 40 vezes ali rapidão, que é bem rápido pesquisar 30, 40 vezes aí. Você não gasta nem 10 minutos. Eu tenho certeza que você consegue pegar no mínimo dois Viper desse aqui dependendo do horário. Então você vai ver um horário bacana, vai testar várias vezes para você ver um horário legal que dá para você pegar esse carro. É uma grana muito fácil, não é esquema de bugar o jogo. É uma forma totalmente legal que tem no jogo, vamos dizer assim, para você faturar uma grana muito, muito rápida. Eu só quero entender por que o pessoal está colocando para vender esse carro. Se você vender o seu, você não tem direito de pegar mais nenhum até o momento. Esse aqui já é outro modelo. Meu objetivo era comprar dois para eu fazer uma versão tração traseira e uma versão tração nas quatro rodas para eu correr em circuito. Todas as duas versões, elas são rápidas em qualquer momento, qualquer circunstância do jogo, qualquer tipo de pista. Eu acredito que é o melhor carro que tem no jogo da classe S1 porque é um carro que você pode aproveitar em todos os tipos de pista. E é um carro muito fácil de controlar também, até para jogadores iniciantes. Inclusive, eu fiz o vídeo de configuração desse carro, está aí no canal. Se você é novo, na descrição tem a lista de dicas para quem quer saber tunar ou para quem quer saber apenas baixar a configuração de tunagem também. Olha a vitrine de outros jogadores. Tem várias dicas aí para você. Agora, a decepção da semana foi o Koenigsegg que está disponível ainda para você pegar. Eu postei no canal aí o vídeo do evento sazonal para pegar o Koenigsegg, fazer os desafios, todas as funais estão compartilhadas. Mas, infelizmente, para quem gosta de pegar o carro e ir para o modo online, o carro não é bom. Ele é um carro que é para ser uma tração traseira, só que ele é aquele tipo de carro tração traseira que não dá para você passar de mil cavalos de potência. E ele não consegue nem chegar perto do nível de aderência desse Dodge Viper aqui. Então, é um carro que deixou muito a desejar. Eu estou vendo que os jogadores estão criticando muito lá no Twitter e no Discord. Alguns jogadores estão mandando mensagem a respeito dessa questão de alguns carros chegar para a gente e simplesmente os carros não são tão úteis, né? Principalmente para quem gosta de fazer corridas. E eu acredito que os desenvolvedores estão observando isso. Só que eu penso que eles só vão melhorar essa questão no próximo Forza, que a gente não sabe se vai ser chamado de Forza Horizon 6 ou de Forza Horizon e o nome de algum país que vai ser o tema, né? A única coisa que a gente pode contar no momento é com a sorte de aparecer algum carro que seja competitivo, né? Outro carro que apareceu no evento sazonal com nível de aderência alto. Mas eu acredito que vai demorar para aparecer um carro que tem esse nível de controle que tem esse Dodge Viper. Se todos os carros fossem tão bons assim que nem esse Dodge Viper, o modo online ia ser muito, muito bom. Agora, o modo online, pelo menos da classe S1, se você não pegar o dojão, você já está vendo, né? O pessoal é o carro favorito agora da classe S1. Mas tem outros carros que andam bem, né? Só que você tem que conhecer bem a pista para você se livrar desse Dodge Viper, que sem dúvida nenhuma é o melhor carro da classe S1, principalmente em questão de controle. Eu sei que tem outros carros aí, que nem aquele Jaguar, que é super apelão. Só que não é todo mundo que consegue controlar ele. Já esse Dodge Viper, eu consigo andar de boa com ele. E eu não sou muito fã dos carros RWD aqui no Forza. Eu consigo segurar ele de boa. Cara, o novo Need for Speed Unbound. Eles mostraram mais um vídeo hoje de customização. Parece que eles estão aí trabalhando com aquela galera que fornece mods para os fãs, a Project Unite. Porque agora dá para você tirar para-choque, dá para você fazer tudo, cara. Até o teto do carro você pode arrancar, trocar o volante também, mas não tem câmera interna. E você pode trocar o banco. Agora eu não sei se dá para colocar a caixa de som, né? Isso aí não deu para a gente saber não. Mas o nível de customização eu nunca vi em nenhum outro Need for Speed. E aí? Esse nível de customização absurda que está tendo o Need for Speed, ele vai influenciar você a comprar o game? O que você espera desse novo Need for Speed para você falar, não, agora eu vou comprar o Need for Speed porque ele está assim agora. O que você quer que o Need for Speed tenha? Deixe nos comentários para você comprar ele. Para quem gosta de customização, Need for Speed é um jogo assim, meu Deus do céu, ele é tipo um car mechanic simulator, né? Para quem gosta de fazer aquele tipo de coisa ali, é um jogo sensacional. Para quem vai querer tirar foto, para quem vai querer customizar o carro, você não tem outro jogo no mercado dessa categoria que tem esse nível de customização. Então, eles estão apostando no que é destaque para ele, no diferencial, que é a questão de customização. E para quem gosta de fazer esse tipo de coisa, é um jogo sensacional. Muita gente está doida, está hypada que nem o Eagle mesmo. O LG Games também está esperando muito o lançamento desse game para fazer essas modificações que é da hora de se ver. Então, para esse público aí, o Need for Speed é o melhor jogo, sem dúvida nenhuma. Se a gente for olhar por esse ponto aí, o Need for Speed é muito melhor do que o Forza. Até concordo que até em questão do som dos carros, né? Porque lá são mais artificiais, mas eu gosto daqueles efeitos, aquelas explosões lá, eu acho bacana. Agora, para quem espera uma física, uma jogabilidade bacana, aí eu acredito que o novo Need for Speed não vai ter, tá? Eu acredito que ele não vai ter. Eles até disseram que a física do Need for Speed é comparável com jogos de simulação, mas eu acho que o desenvolvedor aumentou demais. Tomara que eu esteja errado. E eu vi que tem carros lá que fazem drift e outros modelos que não fazem. Então, talvez a gente vai ter pneus aí que dão uma certa diferença com esses carros aí. Tomara, estou torcendo para que esse jogo seja ótimo, para a gente ter mais opções, né? Vamos torcer para ele ser um jogo muito bom. Assim, a gente vai jogar um Need for Speed, um Forza Horizon e até o próximo Forza Motorsport também. E para o vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar agora falando da série do Forza Horizon 2 que eu comecei. Ontem era para ter postado o vídeo do Forza Horizon 2, eu não sei quanto você está assistindo esse vídeo aqui. Aí eu tive alguns problemas de direitos autorais, porque o Forza Horizon 1, 2, eu não sei o 3 ainda, porque eu não fiz. Eu não fiz a série do Forza Horizon 3 ainda completo. Eu tentei, mas eu fiz tudo errado, ainda bem que eu estou começando do 1. A gente já está no Horizon 2, já está disponível o primeiro episódio. Tive uns probleminhas lá, mas eu consegui corrigir e postei novamente lá. A gente vai terminar essa série. Eu pretendo começar a série do Forza Horizon 3. Se você não conferiu, dá uma olhada no canal que já está disponível. Quando eu for para o Forza Horizon 3, eu já pretendo estar com o computador. O Forza Horizon 3 já está disponível para a galera do PC. Então eu quero aproveitar o máximo da minha placa de vídeo 3070, que no momento ainda não está pronta. Por enquanto eu só tenho a placa de vídeo, eu tenho memória, eu tenho um gabinete e eu tenho a fonte. Então falta placa-mãe, falta processador e SSD NVMe, né? Pelo menos a placa de vídeo, que é uma das peças mais caras, já está disponível. E cara, eu estou impressionado no nível de detalhes do Forza Horizon 2. Jogabilidade, um jogo que roda liso. Dá para você, tipo assim, você percebe que é um jogo que ele teve um tempo ali de dedicação dos desenvolvedores. E parece que conforme o tempo foi passando, né? O pessoal deixou meio que de lado o modo história. Deixou meio que de lado a diversidade de carros, né? Que você pode utilizar no modo online. Lá tem bastante carros de edição Forza, que ajuda muito a aumentar a quantidade de carros competitivos. Que é uma coisa aqui que falta muito no Forza Horizon 5. A gente tem poucos carros de edição Forza que são bons. Aqui não tem carro PO igual teve no Horizon 4, que salvaram vários carros. Tomara que tenha, né? Os desenvolvedores disseram que vai ter uma atualização grande para o ano que vem, no caso, né? E tomara que essa atualização dê um app bem top nesse jogo. Porque a gente vai precisar e sem contar que vai ter o lançamento do novo Forza Motorsport que pode engolir esse Forza. Beleza, eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like e manda um salve. Se você não é inscrito, já se inscreva porque na descrição tem lista de dicas. E na descrição também tem um link da Overclock, tá? Não esqueça de utilizar o meu cupom e até o próximo vídeo. Um, 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 um Obrigado.